O evento. Em nome da Campus Futura Brasil, eu gostaria de agradecer a presença de vocês nessa, que é a nossa primeira edição do Campus Debate. Gostaria também de agradecer a presença de Paco Ragajelis, fundador e presidente da Campus Futura, Federico Isuani, diretor global de Novos Negócios, Carolina Hanashiro, diretora global de Conteúdos, Daniela Costa, diretora de Comunicação, José Luiz de Gênova, diretor comercial, e o apoio de todos os integrantes dessa família que é a Campus Futura. Passo a palavra agora ao diretor-geral, Mário Teza. Pessoal que está aqui, pessoal que está na internet, pessoal que está na Espanha, no México, na Colômbia e nos novos países que a gente vai começar o nosso evento também, Argentina e Chile, e nos Estados Unidos, o pessoal que está na Inglaterra. É uma saudação da Campus Futura, a nossa empresa. Esse é o primeiro Campus Debate, é um projeto que nós estamos começando agora e que também ocorrerá em outros países. A ideia é que a gente, durante o ano, mantenha o contato entre nós aqui, campuseiros, empresas, governos, universidades, formadores de opinião, e todos aqueles que estão querendo pensar esse mundo da rede, o mundo da internet, as mudanças, que mundo nós vivemos e que viveremos. Então, hoje, a sugestão que nós compartilhamos entre os nossos colaboradores todos das áreas, e por sugestão, inclusive em homenagem à nossa maior área neste ano, que foi a área de mídia social, que era antigamente conhecida como blogs, surgiu a ideia desse debate e que nós vamos ter aqui durante uma hora, uma hora e meia. Eu não poderia deixar, para finalizar, de agradecer ao apoio da Telefônica, sem ela nós não estaríamos literalmente aqui, estamos na casa da Telefônica e agradecemos muito, como apoiadora mundial do nosso projeto, ao Buscapé e à C3Tec, que nesta edição somaram no projeto. Nós, certamente, teremos mais apoios e mais empresas estão interessadas, cada um com a sua visão de aportar nesse projeto, serão todas muito bem-vindas. Então, eu queria... Eu acho que nós... Para quebrar o simonial, acho que não chegou. Então, não chegou. Então, nós quebraremos depois. Eu gostaria de chamar, e quebrando a nossa regra aqui, o nosso fundador e inventor do projeto, o Paco Ragajelis. Ele não gosta de... Não, tu vai ter que vir. Nós não vamos fazer esse evento sem registrar a tua presença aqui, depois tem o programa, mas a gente quer duas palavrinhas tuas. Outro microfone. Eu não tinha que falar agora, não. Ok, obrigado a todos por estar cá esta noite. Obrigado que estejas lá no streaming do nosso canal de TV. E só quero falar uma coisa. O Brasil foi o primeiro país que fez a Campus Party fora da Espanha. Foi já há três anos. O ano que vem, no janeiro, porque a Campus Party será no janeiro. Não? Agora falamos mais. Depois. Faremos a quarta edição da Campus Party. Temos um reto muito forte. E que o Brasil foi o prionero, mas o México, que foi o quarto país em fazer a Campus Party, está a dar muito forte, está empurrando muito forte. O mês passado, quando fizemos a Campus Party no DF, conseguiram no segundo ano o mesmo número de pessoas que o Brasil no terceiro ano, os mexicanos. E para o ano que vem, tínhamos o desafio, Mario, vem cá. Tinha o desafio, Mario e seu time. Um aplauso para o time da Campus Party do Brasil. Brasil. Ok. Mario tinha o desafio de intentar fazer uma, propor uma nova edição da Campus Party que fora tão, tão, tão atrativa, sexy, forte, que arrasara com qualquer outra. E esta noite, quando falemos das coisas que vai ter a Campus Party do Brasil 2011, eu quero que todo mundo vai ficar muito encantado, todo brasileiro, e todos os mexicanos vão ficar falando, uau, o Brasil vai forte. Então vai ser uma boa briga entre o México e o Brasil. Eu quero agradecer a todos vocês que estejam cá, e não quero mais tirar mais tempo do Campus Party. Obrigado a todo mundo. Eu gostaria agora de chamar ao palco Bia Granja, que vai ser a nossa mediadora, ela é jornalista e editora da Pix, Lilian Starobinas, doutora em educação e blogueira, Leonardo Diamante, médico e blogueiro, e Mafê Bastos, produtora de áudio e blogueira. Nós vamos falar hoje sobre as conversações de internet e os conflitos de geração. As perguntas serão feitas ao final e quem estiver nos acompanhando em casa também pode fazê-las através do Twitter. Obrigada. Estamos faltando aqui uma debatedora. Boa noite, pessoal. Obrigada super por ter me convidado para mediar esse debate estar aqui. Bem-vindos. Então, a gente está em streaming. Quem tiver perguntas, a gente vai fazer no final da mesa, daqui mais ou menos uma horinha. E a hashtag é CPBrasil. Então, mandem suas perguntas, etc. Eu vou começar, então, pedindo para cada um se apresentar e falar rapidamente, intuiticamente, qual é a relação, em 140, qual é a relação com a rede, com a internet e os meios virtuais. Eu sou a Mafê Bastos, eu sou publicitária, produtora de áudio. Tenho uma produtora que trabalha basicamente com conteúdo e serviços de produção de áudio para a internet. Mãe, blogueira, enfim, a internet está na minha vida 25 horas por dia, com um monte de gadgets e opções para estar conectada pelo celular, pelo computador, em casa, no trabalho, monitorando criança, trabalhando. Então, a internet, para mim, hoje, ela é 100% do meu tempo, quase. Eu estou aqui, não estou fazendo nada no momento, mas eu estou aparecendo lá no streaming. Então, basicamente, eu só não sonho com isso, porque aí também já vamos sonhar. Às vezes até sonhar offline, né? Eu já sonhei. Depende do dia também. Boa noite. Meu nome é Leonardo Diamante, eu sou médico cardiologista em atividade. E, paralelamente à minha atividade como profissional médico, há mais de 20 anos, eu me dedico à tecnologia da informação em saúde. Há questão de uns cinco anos, mais ou menos, eu me envolvi num projeto, numa empresa, onde eu tive contato com o pessoal das comunicações, das mídias sociais, e acabei encontrando um repertório de pessoas, de ideias, de uma série gigantesca de funcionalidades que cabem muito bem às questões da saúde, que são tremendamente complexas e, seguramente, do interesse de todos. Em função disso, eu precisei criar um blog que eu consigo alimentar com alguma dificuldade e tenho ideias muito claras, muito concretas, que podem e devem e, seguramente, vão ajudar a todas as pessoas, não só os pacientes, que somos todos nós, como os profissionais da área de saúde. Boa noite, eu sou a Aline Estarobinas. A minha área é História. Eu sou pesquisadora, sou professora de ensino médio, trabalho também com formação de professores. E tecnologia entrou na minha vida, digamos mais, computadores e rede, um pouco antes da internet comercial. Desde então, eu comecei a pensar no que podia dar todas essas novas tecnologias, na época, com o uso da educação. Por conta disso, eu coordenei vários anos alguns programas relacionados à interação de professores e utilização dessas tecnologias na área educacional e acabei fazendo o meu doutorado na área da educação, pensando um pouquinho aí qual era a diferença quando as pessoas interagiam e trabalhavam juntas, utilizando essas tecnologias. A partir daí, também, fui mantendo uma vida de rede bastante rica, com colaboração de pesquisadores e professores de outros estados, de outros países. Espírito de rede, não é? E, enfim, tenho meu blog desde 2004, que é o Discurso Citado. E aí, acho que a coisa da rede social também vai entrando na nossa vida, na vida pessoal, na vida profissional, e a gente vai conseguindo ir criando os sentidos do que, para a gente, é importante no uso profissional, no que é importante no uso político, enfim. E reencontrando as pessoas da rede aí nos vários marcos de trabalho também. Eu vou começar com fazer uma pergunta que é o subtítulo, a coisa dos conflitos de geração. Porque aqui a gente tem na mesa várias gerações, e eu imagino que cada um tem uma relação muito diferente com a maneira de usar essas tecnologias, abordar e de se relacionar, tanto online quanto na vida offline, que não é nem a vida real, porque a vida virtual também é real. Como que é para você essa questão da geração, do conflito de geração na internet, nos meios digitais? Você que tem uma filhota blogueira também. Na verdade, assim, eu acho que ainda, pelo menos a minha, eu tenho duas filhas, uma mais velha. Não precisa falar a idade, hein, gente? Não, 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 não vou contar. Uma adolescente e uma mais nova. E, assim, eu entendo muito mais de internet do que ela, porque ela ainda está em uma fase em que ela não vive sem o computador, ela não passa sem as redes sociais, mas ela não sabe... Isso até é uma questão em educação que eu acho, que a escola faz aulas de informática, etc., e tal, só que eles não ensinam o básico de um Excel, de um Word. Eles sabem superfazer textos, escrever as coisas nas redes e tal, mas conhecer mesmo a internet, a ferramenta e saber tirar o proveito necessário, eles não sabem ainda. Pelo menos a turminha que eu conheço, eles estão muito mais interessados em interagir no sentido de trocar fotografia e estar na rapidez, do que tirar alguma coisa ainda que seja benéfico, ou quantas vezes já reclamando. Mas porque eles são muito... Imaturos ainda. Elas são muito novinhas ainda, também, em toda essa fase. É, e, assim, essa geração, por mais que ela nasça já com a mão no mouse, já sabe fazer um clique, etc., e tal, eles tiram muito pouco do que tem a oferecer, na minha opinião, pelo menos do que eu estou ali trabalhando junto. Tanto é que tem muita coisa que a gente vê em trabalho da escola e que está lá embaixo, busquei na Wikipedia qual foi a fonte e tal, e falo, poxa, vamos procurar em outros lugares, tem umas outras fontes. Mas acho assim, conflito, conflito, ainda não... De geração, para mim, com a minha filha, não tem, porque eu ainda tenho muito a oferecer. Eu acho que tem mais conflito entre eu e, por exemplo, a minha mãe, e o meu pai, que me mandou o primeiro e-mail faz dois meses, e mandou para mim, foi o único até hoje. Até então, ele tem o e-mail, ele fala, olha, mandaram o e-mail, dá para você imprimir e me mandar pelo fax? Eu faço isso para ele até hoje. E ele não quer, não vai saber, não quer saber, não enxerga, reclama, enfim, cada um tem a sua. Então, esse conflito de geração é maior com os meus pais do que com as minhas filhas. Léo. Eu tenho alguns conceitos muito claros, e talvez sejam, até certo ponto, muito particulares com relação a essa questão das gerações. Porque eu me vejo, dentro desse contexto da tecnologia como um todo, absolutamente igual a qualquer um de vocês. Tudo aquilo que vocês sabem, eu, se não sei, eu sou capaz de aprender. Então, a diferença que existe entre a geração, digamos, de alguns de vocês e a minha geração, é que eu estou vivo há muito mais tempo do que vocês. Só isso. Então, eu acumulei uma experiência que seguramente vocês não têm. Hoje, dentro da área da saúde, o assunto do momento, do ponto de vista da gestão dos hospitais, é o hospital sem papel. Então, todos os grandes e bons hospitais do Brasil estão atrás de uma tecnologia que já existe para que ele não tenha mais papel, que todas as informações circulem em meio digital, eletrônico, e depositado em forma digital, eletrônico. Dentro dessa ideia, eu estou escrevendo um capítulo de um livro que não é sobre o hospital sem papel, é o hospital sem computador. Eu vivi um hospital sem computador. Eu assisti os hospitais no Brasil a receber os seus primeiros computadores. E, por incrível que pareça, os hospitais funcionavam como funcionam hoje. Os pacientes eram internados, operados, alguns morriam, outros não morriam, eu tomava remédio, comia o mesmo franguinho sem gosto que come hoje, o chuchu, aquela coisa toda. A conta era paga, a conta era paga. E as coisas funcionavam dessa mesma forma. Então, eu não gosto dessa questão de fazer diferenciação de gerações. A única coisa que eu concordo, que do ponto de vista médico e fisiológico, é inevitável, é que a pessoa, a partir de uma certa idade, essa idade é 30 anos, 30 anos, ela começa a perder a habilidade que ela tinha aos 20 anos. E isso é alguma coisa que vai em uma escala progressiva. E que as pessoas, se quiserem, e tiverem vontade, tiverem cabeça... Muito do interesse mesmo, como você acabou de falar. Eu estava só esperando a brecha. É o interesse, acho que não é nem o controle, é o interesse. A pessoa tem que querer. Se ela quiser, ela consegue uma performance muito melhor do que aos 30 anos. Então, eu acordo às 5 horas da manhã, eu corro 6 quilômetros, eu faço 30 minutos de musculação, 10 minutos de alongamento, e depois eu vou trabalhar, todo dia. Você está me sentindo mal. Eu sei que isso é a exceção, absolutamente não é a regra. Eu só estou querendo deixar claro que as pessoas, elas se tornam, ou elas entram para a tal da terceira idade, ou para a idade adulta, para o idoso, não sei o quê, porque elas querem. Porque, se elas não quiserem, elas continuam absolutamente como todos vocês. Em movimento, no mínimo. Todos vocês. Estava falando, minha sogra tem 87 anos, mora no Sul, e a gente se fala por Skype todo dia agora. E ela fica o dia inteiro louca querendo falar no Skype, adora, etc. E se mantém em movimento, que é o que você falou. Quer saber o que quer e pede, mas vem dela, não é o que a gente fala. É de interesse. Mas acho que a gente tem uma vantagem, como você estava falando do hospital sem computador e tal, quando me formei, sou formada em rádio e televisão, não existia CD ainda, era cartucheira, não tinha câmera HD. Então, essa transição, eu editava coisa de rádio com rolo. O filme era com rolo, 35 milímetros, 16 minutos, eu editava na gilete, cortava, não tinha edição, não tinha audacity, não tinha nada. Então, acho que essa transição, principalmente, é benéfica, porque nos faz entender muita coisa, nos deixa mais claro, porque a gente tinha dificuldade. Eu também trabalhei com produção de cinema, publicidade e tal. Não tinha agenda, não tinha Google, não tinha nada. Eu tinha que pegar, procurar na lista telefônica, encontrar onde tinha o fornecedor daquela peça que o diretor queria. Eu ia até lá, de Kombi, com o motorista, tirava foto, levava, revelava o papel para depois mostrar para a pessoa. Então, demorava muito mais tempo, porque não tinha uma boa agenda, o Google não existia, não tinha nada. Então, essa transição, esse esforço que a gente teve para se virar e para fazer uma série de coisas, nos dá um jogo de cintura muito legal. E, quer dizer, a gente somou a facilidade. Então, a gente pegou o osso e depois conseguiu comer o filé mignon também. Isso é muito legal. Essa minha atividade com as mídias sociais me levou, obrigatoriamente, a uma discussão com o segmento da sociedade que eu não tinha contato, que são os advogados que trabalham com o direito eletrônico, que muita gente sequer sabe que é uma especialidade dentro do direito. E, de repente, eu virei palestrante de advogados, de clubes, não sei o quê, explicando para eles os problemas e dificuldades, a ponto tal que eu fui convidado e aceitei. O mês que vem, não, este mês, eu vou começar a fazer um curso de pós-graduação em direito eletrônico. Então, eu não acho que existem limites. Eu acho que a gente impõe os limites de acordo com as nossas necessidades. Os indivíduos, eles evoluem na idade, passam a ter suas limitações que são absolutamente fisiológicas, mas tudo aquilo que ele é capaz de fazer, ele faz se ele quiser. E não depende se ele tem 20, 30, 40, 60. Existem pessoas que vocês devem saber perfeitamente bem que aos 40 ou 50 anos de idade já não sabem direito quantos anos têm, o número do telefone e assim por diante. Eu acho que, quando o tema é internet, tecnologia, existe uma certa massificação na fala sobre tudo. Então, essa questão de uma juventude que sabe tudo, conhece tudo, nasceu no meio, domina, eu acho que isso é ilusório também. Eu vejo isso muito pelos meus alunos. Você tem algumas pessoas bastante envolvidas, usuárias constantes, que têm uma facilidade de procurar, de se colocar, de fazer um interesse em pesquisar programas diferenciados, de ir procurar o seu lugar na rede, os seus grupos de interesse, e outras que absolutamente têm preferência por fazer outras coisas. E as preferências vão desde, olha, essa coisa de computador, eu gosto de teatro, eu gosto de ler, eu gosto de música, mas ainda não estou nas comunidades de música. E, por outro lado, você tem alguns que usam para o gasto. Isso que você dizia, não tem uma coisa de um domínio muito grande, dos seus programas mais no dia a dia, e aí eu acho que tem um olhar mais de usuário, de eu vou usar porque eu preciso. E quando a gente vê realmente que vai avançando uma coisa variada da questão da idade, do quanto as pessoas se aproximam, encontram, se dão bem e aprendem bastante. Agora, eu acho que tem mais uma coisa que é interessante, dessa questão da idade, que eu acho que a vida em rede nos coloca uma suspensão da nossa percepção de idade, o que é uma coisa muito bacana também. Essa possibilidade, por exemplo, de você estar em uma comunidade, que, de repente, você tem... Estou pensando nos professores, ou no pessoal de colaboração civil, que a gente participa. Você tem o cara de... A professora que está em sala de aula faz 40 anos, e aqui está se formando, e tem um respeito, e tem um trabalho conjunto, e uma tem mais facilidade com as coisas da tecnologia, a outra tem uma enorme experiência de trabalho. Então, essa integração suspende um pouco essa percepção e essa obrigatoriedade de conviver com idades muito parecidas, que é algo, por exemplo, muito tradicional em escola. Então, por um lado, às vezes, as pessoas têm medo. Ah, gente muito jovem convivendo com gente muito mais velha e acha que isso é um risco, ou coloca essas coisas todas para o perigo da internet. Por outro lado, eu lembro de uma conversa que era com o rapaz que era o coordenador da área de simulação da Campus Party, no começo do ano passado, está aí, que ele me contava que foi procurado por uma mãe com um menininho de 11 anos que queria fazer parte das comunidades de simulação de voo. E o menino começou a participar, e participava maravilhosamente, começou a aprender coisas fantásticas sobre esse universo. E, assim, fosse algum educador falar, ia dizer, olha que perigo, o menininho de 11 anos está aí, trocando informações com gente desconhecida na internet. O menino estava se divertindo para caramba, estava aprendendo um monte de coisa, e estava tendo uma experiência riquíssima, suspendendo um pouco essa coisa tão segmentada que a gente tem com o mundo das idades. Que é um aglomento por interesse. Você está me copiando. Eu falei primeiro. É mais uma vez o interesse. Tanto os mais velhos com interesse em se aprofundar com algum assunto na internet, como os mais jovens também. Da mesma forma que eu falei que a minha filha tem menos interesse para algumas coisas. Então, de repente, ele, sabendo o que ele gosta, ele foi ter o interesse. Esse negócio das trocas, que é uma outra pergunta que eu queria fazer para vocês, que tem um debate rolando, que tem gente que fala que a internet está emburrecendo as pessoas e tem gente que fala que está afiando o cérebro das pessoas. Porque isso é multitarefa. Por um lado, você é multitarefa e você não consegue focar em nada, você fica desconcentrado e vê tudo superficialmente, isso te emburrece. E, por outro, não. Porque você faz tudo muito multitarefa, muito dinâmico e tudo ao mesmo tempo, aquilo te deixa cada vez mais afiado, você fica mais inteligente. Para onde vocês acham que a gente está indo? A gente está ficando mais burro, mais inteligente. Mas eu estou ficando mais inteligente. E você? Olha, eu acho que a gente está indo por uma outra configuração cultural. Aí eu acho que, sei lá, vai um pouco mais para o lado da pesquisa. Eu acho que uma sociedade se caracteriza pela possibilidade da interação que as pessoas têm e pela possibilidade que elas têm de produzir cultura, usufruir dessa cultura, transmitir essa cultura para outras gerações. Então, nós estamos num momento específico em que a gente tem essa questão da agilidade das comunicações, da suspensão do espaço, você não precisa estar no mesmo espaço para conviver ou para responder. Antes a gente só tinha o computador em casa, agora, se você estiver no carro, você também responde a mensagem. Tudo isso nos coloca numa situação de criação da nossa interação e da nossa informação, do nosso tempo de produzir outras coisas, muito diferente do que a gente conviveu até agora. Eu acho que existe um certo fatalismo nessa questão do estamos ficando mais burros. Enfim, volto a dizer que há uma massificação e tem muita gente querendo vender livro, criando grandes teorias em relação a isso. Quer dizer, mesmo que você falou da Wikipedia antes, até como professora eu tenho essa questão com os alunos, quer dizer, eu recebo trabalhos que a Wikipedia está lá na bibliografia. Porque eu acho que a Wikipedia, como produção coletiva, ela também pode ser muito legal. Se eu pegar o trabalho que tinha a Wikipedia na bibliografia e está escrito uma abobrinha monstruosa, eu vou ter que chamar o aluno e a gente vai lá olhar junto e falar cara, como é que você engoliu isso? E aí, que outras coisas a gente está procurando? Como é que a gente referenda e legitima o conhecimento? Porque a gente está nesse momento que o conhecimento não está mais legitimado por qual é o nome da editora que publicou. O conhecimento está legitimado pelo referendamento que você vai dar por checar outras coisas, pelo debate público, por uma série de outras questões. Então, acho que estamos mais... Dependendo do uso que a gente for fazer, é uma sociedade que vai se enriquecer culturalmente. Dependendo dos usos que a gente deixar fazerem com a gente, pode ser complicado. Ele deixa, na verdade, esse negócio de deixar mais burro. Eu acho que com essas cabeçadas que acabam acontecendo por conta de informações erradas ou fontes não seguras, acho que vai ter que deixar a gente mais esperto até, porque você vai ter que saber buscar muito mais do que você faz. Não é só um clique. Filtrar melhor. Você saber o que você está... Por que você está buscando. Você comparar informações, você buscar em mais fontes para você ver se aquilo mesmo... A não ser que todo mundo esteja querendo te enganar, é uma grande pegadinha, mas eu acho que deixa mais esperto também. E tudo com uma boa medida. Eu acho que, como a Wikipedia pode servir de fonte para alunos, escolas, que você tenha um bom conteúdo, você tem que sempre ter um bom senso. Como eu falei, mexer na Wikipedia, mas também procurar algumas outras fontes, ou de alguma org, ou ONG, enfim, do que for, de algum conteúdo que tenha uma legitimidade, uma credibilidade, uma assinatura, alguém que você possa falar como é que você escreveu isso aí, que está errado? Também é uma coisa, no mínimo, mais estimulante. Eu não sei como era na época de vocês, mas na minha eu tinha duas fontes de pesquisa. A enciclopédia, que a minha, por acaso, era a Barça, porque a gente gostava de vermelho, e aí o Amaná que abriu, que era já uma coisa avançada e moderna, cheia de ilustração, etc. E não tinha mais nada, então os trabalhos eram super pastorizados, não tinha uma emoção na pesquisa também. Então, hoje em dia... Você abria e colava, escrevia... Não que não tenha o copy-paste hoje em dia, mas os caminhos são... Mas o escrever era bom. Nesse ponto, eu sinto alguma falta. Eu aprendi muito escrevendo, fazendo resumo, fazendo coisas de copiando mesmo, porque acho que conforme você vai escrevendo, você vai lendo aquilo que você está escrevendo. Enfim, é essa transição, são as vantagens, aquilo que a gente teve que aprender na Raça e tudo mais. É por isso que acho que eu falava um pouco de uma sociedade diferente. Tem até um vídeo no YouTube que eu acho que é fantástico em relação a isso, que tem a ver com essa questão do escrever manual, depois do quem é o homem teclando na máquina de escrever. Na época em que eu fiz o mestrado, ainda tinha aquela coisa que você errava, ou tinha corretor, ou no máximo você digitava tudo de novo. São coisas que vão indo embora. E depois, uma certa geração que virou a geração do polegar, que é o polegar do game, ou é o polegar agora do dedo no celular, quer dizer, e um pouco essa sensação de que a maneira como você acessa, ou o que você faz com a ferramenta, muda quem você é. E esse mudar quem nós somos em relação a como nós fazemos na nossa sociedade, está colocado. Eu tenho na minha vida uma série de certezas, tenho uma série de convicções, e tenho algumas sensações. Eu tenho a sensação de que as pessoas que estão vivendo neste momento, elas abriram muito a sua base de conhecimentos. mas, da mesma forma que elas conhecem mais assuntos, elas se aprofundam muito menos em cada um dos seus assuntos propriamente ditos. Até mesmo quando é o caso do indivíduo estar dedicado a um trabalho, uma profissão, onde ele deveria conhecer a fundo o seu negócio, ele deixa a desejar, mas tem aquilo que as pessoas chamam de cultura geral muito maior, que é uma coisa que eu acho complexa, porque nós estamos há oito anos vivendo num país onde o presidente da república não fala um bom português. E nós tivemos nos oito anos anteriores um presidente da república que falava um belíssimo português. Mas, seguramente, todos nós, ou o povo, ele entende muito melhor o presidente atual. Então, quando foi dito, e eu sei que foi dito a ele que ele deveria aprender um pouco de inglês, melhorar o seu vocabulário, ele não deixou o interlocutor completar o raciocínio, porque ele queria ser aquilo que ele sempre foi e que ele tem certeza absoluta, e nós sabemos disso, que o povo entende o que ele fala, o que não entendia o que o antigo presidente falava, fosse em que língua fosse, até mesmo no português. Mas eu acho que, de uma forma geral, todos nós estamos ganhando, porque nós conhecemos com menos profundidade os assuntos, nós temos uma base mais longa. Mas, quando a gente precisa, a gente também se aprofunda nas coisas. Também está procurando. E tem fontes, mecanismos e maneiras de se aprofundar até um ponto onde antigamente não existia. Eu fui fazer uma apresentação no Rotary Club há uns meses atrás, e foi num horário de almoço. E eu peguei aquela confusão no Colégio Rio Branco, horário que o pessoal da manhã saía, da tarde chegava, etc. E eu estava conversando com o diretor do... Hoje ele é presidente do Rotary, mas ele foi 30 anos diretor do colégio, 20 anos professor, a vida dele foi feita dentro do Colégio Rio Branco. E nós estávamos conversando na calçada, e o assunto era esse. Eu perguntei para ele, você acha que hoje essa garotada, essas crianças, elas têm um nível cultural, elas são melhores do que antigamente? Ele falou, sem dúvida alguma, sem dúvida. E, nesse momento, dois meninos, que estavam jogando figurinha lá, bateram na perna dele e disseram assim, professor, dá licença que o senhor está atrapalhando. E ele pegou e falou assim, veja o que aconteceria há 40 anos atrás se um aluno fizesse o que ele fez na minha perna e dissesse para mim o que ele disse. Primeiro que era proibido você ir na escola levando figurinha. A professora, o diretor, o bedel, o vigilante, sei lá quem ele era, ele tirava. Então, eu acho que todas essas modificações, da qual a tecnologia é apenas um segmento, ela aparece mais porque ela é mais evidente, é mais exuberante, ela chama a atenção, etc. Mas tudo aquilo que existe, existe também em função da tecnologia, trouxe uma qualidade de vida e uma base de inteligência para todos nós infinitamente melhor. Isso não tenho dúvida nenhuma. Eu queria fazer uma pergunta sobre a questão das interações que as coisas digitais fizeram. Eu estava lendo um texto em que a pessoa falava que num encontro entre amigos na vida offline, um estava no computador, o outro estava no celular, o outro estava vendo TV, e esse era o encontro deles de sexta-feira à noite, e ela criticava muito isso porque ela achava absurdo, porque, na verdade, ninguém estava se comunicando, e as relações pessoais na vida offline estavam morrendo, etc. O que vocês acham disso? Elas estão morrendo ou elas estão se reconfigurando? Para onde vão as relações pessoais intercaladas pelos meios digitais? Bom, eu, particularmente, tenho muitos amigos da internet. Ontem mesmo eu recebi uma reclamação, foi o meu aniversário essa semana, e foram alguns amigos em casa, e uma pessoa falou assim, mas eu não sou só a sua amiga da internet. Eu falei, não, você não é só a minha amiga da internet, mas, naquele caso, foram só pessoas que frequentam a minha casa, a semanal e tal, isso não muda, eu gosto de vocês. Quando eu fizer uma coisa e que eu for convidar várias pessoas, aí, sim, eu te chamo. Eu acho que, no meu caso, particularmente, toda essa coisa virtual, as redes sociais, a partir do momento em que você vai tendo encontros, como todos os campos, os campos parte, tudo o que você vai fazendo em volta também do meio digital e das redes sociais, isso vai fazendo com que você conheça muitas pessoas, e como qualquer... Eu acho até que, na verdade, é um facilitador de conhecer as pessoas. Você mantém mais contato com essas pessoas que você conheceu nesses lugares, e aí você desenvolve a amizade mais facilmente ou não, depende da química, depende do interesse que você teve nessas pessoas, e se realmente os seus interesses se cruzaram, se vocês têm afinidades, etc. Eu acho que enriquece muito. Eu acho que todos aqui que estão nas redes sociais, estão no Twitter, e conhecem pelo Twitter, eventualmente vão cruzar uma pessoa, já sabem a cara dela, porque viu a foto no Flick. Às vezes não tem nada a ver nessas fotos de internet. Não tem, mas, na verdade, você fala assim, não podia vir com o crachá, eu super acho que a pessoa tinha que andar com o crachá. Se você vai em qualquer evento digital, tinha que estar com o crachá com o seu arroba, porque o nome... Você já fez muitos amigos na internet, via Twitter, Facebook, Arcoach, não sei o quê, que foram para a vida real e... Muitos, muitos, muitos. A gente tem um grupo, inclusive, que se juntou e depois acabou se fechando, a gente saiu das redes e se tornou um grupo de amigos que se encontra toda semana. A gente já fez até Natal junto, com um amigo secreto. Eu não fui convidada, estou me sentindo muito virtual. Pronto, você é minha amiguinha da internet. Então, a gente tem, mas foi por afinidades, até não só... Na verdade, justamente por isso. É afinidade profissional, são todos publicitários, todos têm ou não alguma coisa a ver na mesma área, enfim. Porque esse negócio de falar que a internet afasta as pessoas é meio velho. Eu não acho. Eu acho totalmente oposto. Mas eu estou pensando um pouco no que você tinha perguntado antes, nessa coisa do que significa essa intervenção dessas relações à distância quando as pessoas estão juntas. Porque eu acho que existe uma certa ética da convivência, que também é nova, e que, às vezes, eu me sinto precisando me cuidar, me policiar um pouco, para acabar não ofendendo as pessoas. E, assim, um pouco, às vezes, as pessoas te impõem isso. Então, por exemplo, eu tenho algumas amigas pessoais de muitos anos que eu sei que não é para eu pegar o celular várias vezes, o tempo que eu estiver com elas, e dar uma olhadinha no Twitter, ou ver meu e-mail, porque elas, daqui a pouquinho, vão ficar muito ofendidas e vão ficar dizendo que eu me importo mais com outras pessoas ou estou pensando em outras coisas do que estou dando atenção para elas. Eu acho que todo mundo aqui já viveu uma situação de estar falando no telefone e estar na frente de uma tela de computador e, de repente, você está prestando atenção no que você está lendo no e-mail e não na conversa que você está tendo com a pessoa. Aí você dá uma paradinha e fala, não, espera, o que você falou mesmo? Então, tem uma questão aí que, dessa divisão do que você faz da sua atenção, que eu acho que tem momentos que essa convivência pode acabar esvaziada. E aí eu acho que tem um pedaço que é assim. Às vezes você está com pessoas que têm essa vivência, que estão no bar juntas e estão todas tweetando e conversando e isso não chega a criar uma situação ruim. E tem outras que eu acho que é importante você perceber que isso vai incomodar. Familiarmente, eu tenho ouvido de algumas pessoas que isso, às vezes, acaba sendo uma questão. Antipático, é antipático. Uma questão. Geralmente, o familiar reclama, fala que a gente é muito antipático. Larga esse celular. Você tem que ter um pouco de bom senso, eu acho também. Às vezes, em casa mesmo, ficam uns quatro, marido, duas filhas. Vocês falam por e-mail. É, mais ou menos isso. Chega uma hora que você tem que falar, não, gente, vamos pelo menos, sei lá, não vamos sair do geral de mexer com atenção. Ninguém precisa ficar olhando para a prova. Vamos olhar para a televisão, pelo menos os quatro juntos, vamos assistir um filme, coisas assim. Então, tem que ter um bom senso. Eu acho que é muito importante. Isso não fica antipático. E mesmo, às vezes, até reunião de trabalho. Hoje em dia eu vejo isso assim. Às vezes, reunião de professor, você tem essa coisa, você tem várias pessoas com o laptop aberto. E aí, assim, acho que tem um pedaço que é tranquilo de você estar vendo outras coisas e estar participando de outra reunião. Agora, tem um pedaço que você precisa ter clareza que você está lá focado. Porque é dispersante. Porque, senão, você torna muito antipático. É dispersante também. Você acaba não dando o foco necessário. Como você falou, você não consegue colocar a sua atenção necessária ou dispender um esforço para aquele assunto específico. Você tem que... Nunca. Não existe o multifoco, a multi-atenção nunca. Não, mas você tem que direcionar... É mais uma questão de simpatia ou de, de fato, você conseguir ter uma outra relação permeada? Não, você não consegue. Eu acho que você não consegue estar em um grupo de amigos. A não ser que todos estejam juntos naquele momento. A gente pausa. Cada um vai checar seu e-mail. Mas, no geral... É verdade. Mas, no geral, mesmo com quem fica muito na internet o tempo inteiro, e, de repente, está falando com a pessoa... Não sei. Eu acho que tem que ter uma medida. Tem que ter uma medida. Não pode ser exagerado. Nada que é exagerado, eu acho que é benéfico. Eu tenho a convicção de que a internet, de uma forma geral, ela aproximou muito as pessoas. Por outro lado, essa facilidade com que essas pessoas se aproximaram, ela trouxe junto a dúvida que a gente nunca sabe com quem a gente está falando, ou com quem a gente está trocando informações, e vai demorar muito tempo para chegar a um ponto de você estar se reunindo fisicamente com as pessoas, e compreendendo essas pessoas. Então, tem que ter realmente uma medida. Do ponto de vista médico, a internet é um grande refúgio para as pessoas que buscam o seu isolamento, e que, antigamente, eles não tinham como se isolar. Eles ou ficavam no seu quarto, lendo... Vendo TV e tal. Ou vendo televisão. Mas a internet não potencializa um comportamento que o cara já tinha na vida real? Sem dúvida, sem dúvida. Ela é mais um instrumento. A facilidade com que as coisas acontecem hoje, elas levam o indivíduo a mostrar as suas fraquezas, as suas necessidades. Então, um dia, um dia, eu tenho ainda pessoas da família morando no Rio de Janeiro. Então, se eu precisasse falar no Rio de Janeiro, às oito horas da manhã, eu ligava para a... Não para a telefônica, para a Companhia Telefônica Brasileira, que veio antes da Telespe, com um telefone que era uma manivela que fazia um ruído na orelha da telefonista, e eu dizia, eu preciso falar com o Rio de Janeiro. E ela dizia, tem oito horas de demora. Está bom. Era oito da manhã, e eu sabia que, pelas quatro da tarde, ela ia chamar como realmente chamava. Você tinha que ficar esperando ela retornar com a liberdade? Eu não precisava ficar esperando. Eu saía, mas, em torno das quatro da tarde, eu já estava aguardando ela me chamar. E era um serviço bom, porque, se acontecesse alguma coisa nessa comunicação, e ela não iria me chamar às quatro da tarde e chamar às oito, ela telefonava e dizia, houve um problema no tráfego, não sei o quê, e eu só vou chamar às oito. E eu podia dizer, oito não interessa mais que a pessoa não está. Mas tinha uma taxa de urgência? Tipo, eu preciso falar lá agora? Tinha, tinha. Tinha uma condição de urgência que, surpreendentemente, você só tinha que declarar urgência. Você dizia, eu preciso falar porque trata-se de uma pessoa que está precisando de uma ajuda, de tal coisa, ela, pois, não fazia na hora. Você não precisava dizer quem você era, nome de ninguém, nada. Era só justificar e estava justificado. Hoje, a gente fala com qualquer lugar do mundo, as pessoas dormem com o telefone ligado. Outro dia eu liguei para um amigo meu, às três horas da tarde, ele atendeu, e eu falei assim, olá, tudo bem, boa tarde. Ele falou, boa tarde, nada. Boa noite, eu estou na Austrália e você me acordou. Falei, está bom, então não é nada urgente, eu volto a falar com você em outra oportunidade. Mas eu fiquei pensando, então, por que ele está com o telefone ligado na Austrália, de madrugada, dormindo? São essas coisas que eu acho que são decorrentes da facilidade com que a tecnologia está na nossa mão. E não só a facilidade, como o baixo preço. O interurbano para o Rio de Janeiro, naquela época, custava um banco de dinheiro. Eu me lembro do meu pai controlar o número de interurbanos que se fazia na minha casa, porque a gente tinha parentes na Argentina, tinha parentes na Venezuela, parentes em Pernambuco, e era um problema muito sério. Hoje a gente não liga mais, você compra uma cota de tantas horas de telefone e acabou. Eu queria aproveitar que eu acho que é pertinente essa história de você conhecer pessoas, de você falar pessoas. Hoje, um dos grandes problemas, e talvez seja um dos únicos problemas que a comunidade da internet aceitou a interferência de terceiros ou algum tipo de censura, é com relação à pedofilia. Então, a pedofilia é tratada no mundo inteiro, em termos de tecnologia, como uma coisa especial. E eu tenho discutido muito com os médicos, com os advogados, com os políticos, na medida do possível, e até mesmo com a polícia, porque as pessoas, primeiro que as pessoas vulneráveis, elas só vão tomar conhecimento que elas estão diante de um pedófilo depois que as coisas já estão acontecendo. Já estão acontecendo. E todas essas pessoas que tomam conta desse mecanismo, elas não têm uma visão correta, na minha maneira de entender, desse cidadão, porque a pedofilia, que é considerada um crime, na verdade, ela é uma manifestação de uma doença. O pedófilo, ele não é um criminoso, ele é um doente mental, cujo ato que ele pratica é criminoso e repugnante. E em nenhum lugar do, não vou dizer do terceiro mundo, mas do mundo em desenvolvimento, esse indivíduo é tratado como um paciente, ele é tratado como um criminoso. Ele é pego, ele não se envergonha do que ele fez, porque ele não tem consciência de que ele está fazendo, tanto que, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que o pedófilo, quando é preso, ele não esconde o rosto. Ele mostra o rosto. Ele mostra. Ele não sabe o que está acontecendo. Ele não tem ideia da gravidade do ato que ele cometeu. E as nossas autoridades botam o camarada na cadeia com bandidos de outro tipo e que absolutamente não levam a coisa nenhuma. Em nenhum momento, eles levam em consideração que esse indivíduo deveria ser tratado como um paciente, excluído da sociedade, evidentemente, como ele era excluído, quando eu era estudante de medicina, que ele ficava em um lugar que chamava-se manicômio judiciário, onde ele entrava e não saía nunca mais, ou saía morto. Isso me lembrou uma coisa interessante sobre a polícia da internet. A gente teve um caso de pessoas maltratando animaizinhos na internet e, muito rapidamente, ela se mobilizou para desmascarar, descobrir a identidade das pessoas e as pessoas foram presas. E eu queria te perguntar, você tem crianças pequenas, adolescentes, tweetando, blogando, se expondo de uma maneira que você não consegue controlar. As pessoas te cobram. Você não devia deixar, não sei o quê, ou você tem alguma coisa que você faça para prevenir? Não, na verdade, a minha prevenção é com ela diretamente. Eu não fico... Óbvio, se eu tenho oportunidade, eu dou uma fuçadinha ali, se ficou um orkut aberto, mas, assim, sem muito estresse. Mas, na verdade, o que eu mais faço é conversar com ela, explicar, deixar claro. Eu acho que essa relação é mais importante do que eu ficar policiando. Então, não tem, porque eu acho... E mostrar mesmo. Até para voltar, para eu só entender uma coisa que o Léo falou aqui, o negócio do pedófilo ser um doente, existem os níveis do pedófilo, vamos dizer assim, o cara que tem, abusa de criança até três anos, quatro anos, seis anos, e o cara que foi lá e pagou uma prostituta infantil, que foi, quer dizer, qual é o nível? Porque eu acho que, assim, o cara que vai lá e compra o sexo de uma menina de 16 anos de idade, ele está caracterizado como um pedófilo também, mas ele pode ser caracterizado como um doente ou não? Ou ele já vê a menina como uma mulher, ou de 14, enfim, Como é que é essa relação entre idades? Ele é doente, a doença é única em todas essas situações que você se referiu, a doença é única, e a característica do pedófilo é de que ele precisa fazer sexo ou ter algum tipo de excitação com pessoas que não sabem o que é isso. Mas com 16 anos, ela já sabe o que é. É, vamos dizer assim, eu acho que com as meninas com 16 anos e adolescente, eu acho que aí já... Eu não confio na doença do pedófilo quando se trata de uma prostituição infantil, de meninas com corpo formado, coisas assim, eu já não confio. Não, não, não. Não, não, não. Já acho que é uma... Aí ele já é malandro. É uma sacana. Depois vocês podem fazer um aconselhamento mais específico e profundo e aprofundado em relação à pedofilia. Mas, só um último comentário, depois eu não vou falar mais sobre pedofilia, porque eu escrevi um primeiro artigo, escrevi um segundo, escrevi um terceiro, uma quantidade enorme de pessoas se manifestando, etc. E, de repente, eu percebi que eu estava sendo monitorado e estavam querendo entender o que eu queria, onde eu queria chegar. Não quero nada, não quero chegar em lugar nenhum. eu estou só fazendo nos lugares onde eu vou, e um dos lugares que eu vou muito é no meu blog, é fazer um alerta. Falar assim, olha, esse cara não pode ir para a cadeia, ele tem que ir para um hospício, ele tem que ir para um hospital, onde ele possa ser tratado com o pouquíssimo que a medicina consegue fazer, e não ficar no meio de bandidos que não levam a coisa nenhuma. Eu acho que é interessante que você falou um pouco antes a questão do isolamento, acho que em algum momento a gente falou essa coisa do isolamento das pessoas, e que eu acho que também é uma das outras questões que a gente tem nessa sociedade, o quanto estar mediado pelas máquinas ou pelas tecnologias levam a uma vida mais solitária, ou cacifam mais alguém que tem uma tendência a muita solidão. E eu acho que tem uma outra experiência que eu vejo como interessante, que tem uma questão da nossa sociabilidade, que às vezes é difícil, que é um dado de timidez. Então, uma coisa bacana que eu vejo assim, e isso eu fui percebendo com alunos ao longo do ano também, é que muitas vezes a gente tem situações de gente que não fala em sala de aula, que você às vezes não conhece muito, não tem muito claro se tem muitas contribuições ou não, e que, ocasionalmente, em uma atividade mediada por computador, essa pessoa participa, se coloca, está mais presente. Eu já notei isso muitas vezes. Então, tem um ganho diferente de possibilidade de sociabilidade na mediação de tecnologia, que eu acho que é algo que a gente deveria tomar em consideração e utilizar como ferramenta positiva, inclusive de capacidade de expressão das pessoas. A gente faz muito isso, porque a gente está muito nessa... A gente conhece um monte de gente no Twitter que é fantástico, sensacional. Você conhece o cara na vida real? A pessoa não fala. A pessoa não fala. É uma característica própria. A pessoa pode, talvez, desenvolver uma melhora, de repente, na própria comunicação dela, ela conseguindo se esconder, ela vai exercitando a troca e tudo mais. Será? Não, mas mesmo profissionalmente. Quer dizer, se você pensar que profissionalmente, hoje em dia, as pessoas, às vezes, têm um tempo de trabalho bastante mais intenso em equipes que estão trabalhando em rede mediada por computadores, por que eu vou me preocupar tão seriamente se ela é mais calada quando a gente vai almoçar junto? Está bom, ela é mais calada quando a gente vai almoçar junto. Ou, talvez, o tanto que ela se satisfaz em se expressar verbalmente é diferente do meu, que sou uma pessoa que falou muito. E tem a acidez também. Tem muita gente que é extremamente ácido e super cheio de calçados. É um limão. Quando você chega para a pessoa que é uma manga, é um chuchu, manga. Aí, eu acho que cabe... Aí, eu acho que tem algumas intervenções importantes. Isso eu estou pensando, por exemplo, quando a gente faz formação de professores, a pessoa entender como ela se coloca para não causar uma briga além da necessidade que ela gostaria em um grupo de discussão. Porque, às vezes, ela está querendo só discutir um ponto e não ser grossa. E, às vezes, a maneira como ela se coloca por escrito... É que ela colocou uma vírgula errada, um ponto errado e é já mal interpretado. Isso é o que a gente chama de apropriação das ferramentas. É, isso é muito importante. E parte dessa apropriação é o uso da linguagem escrita. A gente está muito acostumado no verbal. Saber se colocar bem por escrito nesses meios é fundamental. Você corre o risco de ser mal interpretado muitas vezes. Você falou do português do presidente Lula. Eu tenho, enfim, alguma clareza que, no quesito da grande formação da sociologia do presidente Fernando Henrique e, no quesito do português mal falado do presidente Lula, eu não acho que isso faz uma grande diferença na sua gestão como um todo. E eu acho que a gente... Enfim, não consigo imaginar, por exemplo, uma visão do presidente Lula como trazendo uma cobrança menor de que os nossos alunos saibam um bom português. Tenho clareza que ele gostaria muito disso. Agora, quando, às vezes, a gente vai pegar gente que teve uma formação no trabalho com pouca escolarização, às vezes, a gente tem situações que a gente tem muita dificuldade de participar no ambiente virtual. Porque é ótima falando, é um líder nato, é gente que se coloca muito bem oralmente. A pessoa vai sentar para escrever o texto e você fala, gente, mas esse cara que participava tão bem no presencial se atrapalha tanto ao escrever? E é isso, essas formações se dão de um jeito diferente. Então, acho que a gente precisa pensar com quem a gente está lidando e como a gente traz esses talentos das pessoas usando ou a ferramenta fórum por escrito ou gravando vídeo com as pessoas com o YouTube com quem ainda não teve toda essa experiência. Aconteceu uma vez uma experiência engraçada só para complementar. Tem que ser bem engraçado. Não é tão, mas, enfim. O cara estava em um mestre de cerimônia, em um evento, ele é um apresentador de TV, trabalha super eloquente, super no... Personagem. É, mas ele fala muito por impulso mesmo, ele não é muito de... Não tem roteiro, nada. Você vê que é totalmente impulsividade natural aquilo que ele fala. Quando ele estava como MC, ele não conseguia ler. Ele não sabia ler. Só que ele precisava falar o que estava escrito. Ele não conseguia ler. Ele não conseguia interpretar o que estava escrito, no colocar as vírgulas no lugar certo. Vírgula é uma coisa relativa. Ele não conseguia. Foi uma coisa até meio chocante. Eu falei, como assim? O cara é tão legal, ele fala, ele acontece tão espontâneo para caramba. Na hora de ler o que estava escrito, ele não conseguia. A coisa ficou meio até ridícula, porque o amigo tinha que ficar salvando. Muito estranho. Deixa eu fazer uma pergunta, já que a gente está no meio onde tem especialistas. antigamente as crianças iam para a escola e aprendiam português, matemática, inglês, etc. E se ele precisasse de ajuda, ele não tinha ajuda em casa. Os pais, naquela época, eles não eram competentes para ajudar. Então, era a própria escola que tinha que ajudar, eventualmente até um professor particular dando uma ajuda, etc. Depois, nesse momento, nesse momento, essas crianças, elas aprendiam sobre sexo por conta própria, porque a escola não falava e dentro da casa deles não falava também. E depois de algum tempo começou a se discutir onde é o lugar de discutir sobre sexo. Internet. Não, não, eu não cheguei na internet. Espera, espera lá. Hoje em dia é tudo, não é? E daí, os educadores chegaram à conclusão que a escola deve iniciar a discussão que deve ser completada dentro de casa com os princípios de cada família, de cada religião, enfim, etc. A minha pergunta é a seguinte, quem vai ensinar a internet? Porque eu estou vendo que as pessoas estão aprendendo sozinhas. hoje... Mas isso é bom. Quer dizer, não é necessariamente ruim. Então, eles são multitarefas. Eles estão fazendo trabalho da escola e... E é uma sociedade transmídia. Sim. Porque aí, o que a gente está falando da internet agora, antes falavam da televisão. Então, falavam, ai, meu Deus, o que será que vai ver? Então, agora, a televisão, a internet, a banca de jornal, é a casa do amigo. É o celular. É a escola, é a aula de ciência, são os pais. Eu acho que aí, nesse sentido... E a internet é o misto de tudo isso também. O que é a vivência social, o que é integrar? Eu acho que, hoje em dia, a gente tem que pensar num misto dessas coisas. Será que não? Eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas de como esse processo está sendo estabelecido. Pelo que a gente ouve falar, a partir desses próximos anos, esse projeto de instituição da banda larga, a probabilidade de que ele seja invadido ao país inteiro é muito grande. Então, você vai ter, se não em todas, na imensa maioria das escolas, o computador disponível para todo mundo e a imensa maioria das famílias brasileiras vão ter, dentro da sua casa, um eletrodoméstico que chama-se computador, além dos outros que ela tem, porque não vai ser nada diferente de um eletrodoméstico. Agora, o aprendizado básico não é de como mexer, mas de como se comportar a partir do momento que não é mais ligar um computador, abrir um editor de texto, escrever alguma coisa, imprimir ou mandar. Não, não, não. É essa interação de grupos, de interesses de pessoas que são aficionadas pelo cheiro da cebola. E tem de tudo na internet. E tem de tudo. Tem de tudo. Como é que isso vai ser disciplinado? Como isso vai ser tratado? Eu acho que não vai. Eu acho que não vai pelo seguinte, porque, quando eu falo do tipo de educação que eu dou para a minha filha, da orientação que eu dou para a minha filha, eu sou uma parcela X. Quando você tiver, quando o acesso for tão generalizado, quando a banda larga, o acesso ao eletrônico já é fácil, você compra em vezes o seu laptop, já não é uma coisa de custo tão absurdo. O problema é a educação em casa. Eu acho que ainda a gente tem uma grande parcela da população e da sociedade que não sabe educar, fazer o pré, é a preparação da criança, do adolescente para a internet. Da mesma forma que não se tinha o ensinamento de sexo em casa, existe uma grande parcela que não continua tendo, em que a menina e o adolescente, o menino, eles têm que buscar agora na internet além dos amigos. Então, dependendo do tipo de educação de base, quando eu falo de educação de base, é a educação de família. Porque, entre outras coisas, a gente está em um país que tem fortes influências religiosas. Exatamente. Segura, não pode falar. Esse pedaço dessa conversa é bem difícil de acontecer. Agora, eu acho que nessa questão da banda larga, você sabe que é interessante, porque eu fico feliz em saber que isso vai acontecer logo. Eu acho que é algo de bom que tem para acontecer, eu espero que aí nos próximos anos, essa ideia de que a banda larga chegue a todas as partes do país. Eu acho que tem um processo que aí, nesse sentido, já é um processo dos últimos 15 anos, pelo menos, de que as escolas têm trilhado um caminho nesse sentido de formação de professores. E aí não é formação de professores, vamos ensinar a internet, menos ainda, acho, de vamos aprender editor de texto ou planilha. Eu acho que, assim, eu vejo que é um movimento crescente de envolvimento de professores em comunidades profissionais. E, muito assim, por exemplo, o pessoal do software livre tem uma chegada muito grande, muito importante entre os professores, o pessoal da área de educação e ciências tem... Então, eu acho que, assim, no que alguns professores puderem ser uma influência importante dessa apresentação, digamos, do mundo interessante da internet, de estimular participação em projetos. A gente tem tido alguns concursos, Prêmio Claro, Prêmio Vivo, tem algumas coisas que têm acontecido de iniciativas interessantes de educação que, eu acho, que levam a meninada a poder chegar a alguns grupos de interesse que seja a internet da construção. O outro, eu acho que o que a Mafé dizia é perfeito, tem um pedaço que a rede media. E aí ele vai procurar o lado legal porque ele quer compartilhar música ou porque ele quer aprender game, ou porque ele quer aprender a programar, e ele vai procurar as suas curiosidades, sejam elas as que nos pareçam mais legais e mais interessantes, não sejam. E aí tem um pedaço que um pouco é família, um pouco é de lan house, que já está por toda parte, que são as questões mais delicadas em relação a qual é esse acesso às coisas mais amplas que ele tem. Agora, eu acho que não dá para a gente temer, eu acho que a gente tem que apostar nessa chegada como algo que vai poder aportar, por exemplo, acesso à informação e acesso à educação a uma quantidade fantástica de pessoas. Intercâmbio de trabalho, há localidades que têm muita dificuldade de ter tudo isso. Então, bom, vamos abrir para perguntas. Lembrando que quem está assistindo a gente na internet pode mandar a pergunta com a hashtag CP Brasil, que a gente vai responder aqui. e quem no recinto tem perguntas, é só levantar o braço rapidinho que o microfone vai até vocês. Posso fazer um comentário? Eu acho que é interessante com relação ao impacto da tecnologia e agora tecnologia como um todo sobre a saúde das pessoas. Tem uma médica que tem um trabalho que começou com um doutorado e já está no mestrado onde ela estudou o impacto do uso da internet na menarca das adolescentes brasileiras. Para quem não sabe, menarca é a primeira menstruação. Você sabia, não é? Isso não é termo dos antigamente, não. Isso aí é termo científico. mas essa menarca que antigamente se dava lá pelos seus 16, 17 anos, hoje ela está beirando 12 para menos. Para menos. E a surpresa que causou o trabalho dela foi de que isto está acontecendo tanto mais quanto maior é o uso da internet por essas jovens. Então, o estímulo da comunicação dessa atividade multitarefa, de alguma forma, ela está criando um impacto que eu não sei dizer se ele é ruim, se ele é bom, mas é diferente do que era. porque até se prova o contrário... A internet sozinha, isso? Não tem nenhuma outra coisa influenciando a menarca? Não, não. É muito de internet, mas também é de televisão, é de... Por isso que eu digo, é tecnologia, são os meios de comunicação como um todo. O que a ciência ainda não conseguiu entender é se o período de fertilidade que antigamente começava, digamos, aos 18 anos, 17 anos, e terminava aos 40, se agora ele vai continuar terminando aos 40 ou ele vai durar muito menos porque as meninas começaram a menstruar com 8 ou 10 anos de idade. E a consequência disso é que hoje mulheres na faixa dos seus 35 anos e que menstruaram precocemente e elas já estão preocupadas se elas têm condição de gerar um feto saudável. Que triste. Vocês têm alguma pergunta? Tem alguma pergunta dos internautas? Olá, internautas! Pergunta ali. Boa noite. Meu nome é Reginaldo, eu trabalho na Telefônica, na área de Inteligência Comercial. Minha pergunta é para a professora. Agora, com essa... assim, com digitalização, com todo esse futuro e etc., com o povo antenado, a senhora acha que a linguagem digital empobrece o vocabulário dos alunos? Tipo, você, TC... Na verdade, você não está falando diretamente do vocabulário, mas você está falando da maneira como eles escrevem. Exatamente. Eu acho que isso pode acontecer ou não, dependendo da maneira como essas coisas são conversadas em escola. e eu acho que essas conversas precisam acontecer. Por quê? A utilização frequente dessa linguagem pelos alunos, elas acontecem, em geral, nos marcos onde faz sentido você usar isso. Ninguém vai escrever frases completas com todos os verbos e todas as letras no MSN, por exemplo, que é uma interface que demanda rapidez. ou teclar nas teclinhas micro de um celular. Então, eu acho que é impensável a gente achar que as pessoas vão deixar de usar isso. Quer dizer, é a geração mais jovem que começou a usar e a nossa adotou porque é mais cômodo. Agora, cabe à escola no momento de trabalhar o texto formal solicitar dos seus alunos que utilizem. a linguagem formal. Da mesma maneira que, quando eu for deixar um bilhete para alguém em casa, eu vou escrever uma coisa curta porque o gênero do bilhete é uma coisa curta e informativa, eu preciso saber que, a hora que eu estou escrevendo a carta de solicitação de empréstimo de uma sala num edifício para fazer uma conferência, eu preciso escrever aquilo de uma maneira mais elaborada porque eu estou escrevendo para uma pessoa que eu conheço e não tem intimidade. Então, eu acho que cabe à escola demandar. Eu acho que a gente vê muitas vezes os alunos perdendo um pouco essas fronteiras de como que é o espaço adequado. Agora, essas linguagens vão conviver. Eu acho que um convívio entre as linguagens, há uma riqueza entre as linguagens e não faz sentido a gente nem coibir completamente, nem fazer de conta que não está vendo, que eu acho que você precisa pontuar que é importante que ele consiga construir, estruturar não só um discurso corretamente escrito, mas que também consiga aprofundar suas ideias. Ou seja, você pode escrever em miguxês com tanto que você tenha total autonomia para escrever correto também. Primeiro você aprende a escrever certo, depois você escreve do jeito que você quiser. E tem a questão das gírias também. Tem uma que é muito comum no Twitter, que é a questão do corrão. Todo mundo sabe que escreve C-O-R-R-A-M. Todo mundo sabe, tipo, corrão. Só que a galera gosta de escrever corrão, A-O. É que nem o comofaz, né? Comofaz. Comofaz, né? Ou então o Dorgas. E o povo vem corrigir, fica super indignado. Ah, tudo bem, pode ser uma gíria da internet, mas está errado. Sabemos que está errado, cara parda, mas é uma linguagem que nasceu na internet, é uma gíria como qualquer outra e a gente não pode usá-la aqui, tipo, a gente pode usá-la aqui. Então, qual é o... É, eu acho que a gente já está num momento de entender que existe uma certa liberdade de produção da linguagem. Essências poéticas, né? É, eu não concordo com essa questão. Acho que já o Monteiro Lobato, há 80 anos atrás, ia dizer que esse academicismo de trancar toda a linguagem do jeito que ela sempre foi, a linguagem é uma coisa viva. Exatamente. Você tem que saber, você pode escrever, mas você tem que saber. A gente sabe, a gente tem que dizer aqui, a gente sabe escrever certo. É com M de Maria, tá? Pergunta. Eu sou Sérgio Amadeu, eu tenho uma pergunta, assim, essas instituições como a fábrica, a escola, os hospitais, essas coisas não são, não estão em decadência diante das possibilidades da rede? Eu queria saber uma opinião, porque, por exemplo, no caso da escola, a escola, e esse tipo de ensino, está em crise no Brasil, na França, na Iugoslávia, nos Estados Unidos, em tudo quanto é lugar. E as redes, comunicação, comunicação em rede, ela oferece outras possibilidades. Então, será que nossa crítica não está sendo pouco profunda a uma nova fase que a gente, que está vindo por aí? Professores. Eu estou fora. Não sou professora também. Eu achei excelente essa pergunta do ponto de vista do foco dos hospitais. Os hospitais estão absolutamente por fora de tudo que nós falamos até hoje. Semana retrasada, eu entrei em um dos melhores hospitais de São Paulo, no elevador, onde tinha eu e a assessorista, e no fundo do elevador tinha um papel escrito assim, comunicado, comunicamos que no próximo domingo, dia, não sei o quê, que já tinha passado, faltará energia em tais e tais lugares que o elevador não tinha absolutamente nada a ver com o lugar onde ia faltar energia. aí eu perguntei para o assessorista, falei, escuta, esse comunicado está errado? Eu falei, não, não, isso aí por que está errado? Eu falei, porque domingo, dia 20, não sei o quê, já passou. Ela falou assim, pois é, não vieram tirar? Eu falei, por que você não tira? Ela falou assim, não é a minha obrigação. Então, veja só, um hospital é bom, é caro, que deixa três dias um aviso absolutamente desnecessário grudado no elevador com durex, no momento em que a gente tem todos esses meios de comunicação, isso é ridículo. O mais grave de tudo é que quando eu fui fazer essa crítica para o departamento de comunicação da instituição, eles acharam ruim. Eles disseram que eu sou chato, que eu sou encrenqueiro, que eu consigo ver pelo em ovo, que fico me preocupando com coisas desse tipo. E, em seguida, eu precisei mostrar que nós estávamos no mês de agosto e circulando dentro do hospital uma revista sobre os cuidados médicos a ser tomados com o verão. Mas não é o verão de 2011, é o verão que passou. Então, eles estão totalmente defasados. As instituições de saúde, agora, eu vou generalizar, não só os hospitais, mas as instituições de saúde, elas estão absolutamente paradas no século XVIII, em todos os sentidos, não só da comunicação como tecnologia. Um equipamento em qualquer bom hospital do Brasil, que custe um milhão e meio de dólares, não é usado em mais do que 20% da sua potencialidade. As pessoas não sabem e não querem usar. Em relação à escola, eu acho que a escola passa apertado com as redes. A escola como instituição. Porque a gente está falando de uma instituição tradicionalmente centralizadora lidando com algo que o centro está em toda parte. A gente está falando de uma instituição em que controle é algo muito presente, trabalhando com uma rede em que a questão do controle está bastante esmaecida. A gente está falando de uma instituição acostumada só a mostrar o verniz pintadinho bonitinho do trabalho finalizado. E a gente está falando de uma modalidade de expressão em que a gente vai mudando tudo, mostrando tudo em processo. A nossa possibilidade de mudar isso é permanente. Há questões, por exemplo, de situação de poder em relação à posição de saber. Quem sabe mais? O professor sabe mais? o aluno sabe mais? Tudo isso, em geral, gera, muitas vezes, muitas situações de mal-estar. E, às vezes, em debate com alguns colegas veteranos de rede, são debates longos, às vezes, se coloca uma coisa assim do tipo, bom, mas por que vocês ainda têm algum otimismo que essa chegada da rede ou da formação dos professores vai conseguir fazer a escola ser algo melhor do que ela é? e uma certa proposição entrando, bom, então vamos fazer uma política de terra arrasada, fechem-se as escolas, vamos dizer que os alunos vão todos aprender de outra maneira, e não é assim que as coisas funcionam. Na verdade, acho que a gente sabe que, institucionalmente, a escola deve ser um dos órgãos com maior entrada na sociedade brasileira em todos os lugares. Acho que, se a gente pensar tirando o lugar da escola militarista, antiquada, formadora, ela tem cumprido um papel, inclusive no Brasil, extremamente importante, por exemplo, de tirar a criança do campo de trabalho, quer dizer, o cara não está mais mandando o filho lá trabalhar na colheita porque ele precisa ir para a escola, então a escola pode ser um espaço para essa criança mais libertador do que seria o trabalho. Então, acho que, já que a gente não tem essa opção para tudo, vamos pensar de outra maneira, inclusive, porque a gente não tem uma proposta clara do que, como seria essa maneira de construir um mundo interessante, com uma escolarização, com uma aprendizagem, que passasse só pela rede descentralizada, pela suspensão de todas as hierarquias, algo que me parece, enfim, fantástico e maravilhoso. A gente vai fazendo as pequenas contra-revoluções dentro do espaço institucional. O ser humano não funciona dessa forma, o ser humano nunca, você não teria uma presença das crianças, porque o ser humano precisa, eu acho. A anarquia total já foi provada que não funciona. Não rola, não rola. O ser humano não teria capacidade de se policiar, a gente mesmo, quer fazer um curso de inglês, maduro, já fez faculdade, já trabalha, vou fazendo um curso via internet, não vai, não vai, muito poucas pessoas fazem. Uma coisa que eu sinto, assim, eu acho que, eu não consigo ver os meus alunos, por exemplo, pensando na vivência deles em rede, com algo que seja genuinamente vinculado ao escolar. Quando a gente pensa uma coisa, vamos propor alguma coisa escolar, eles vão fazer uma cara de, putz, você está me pedindo para tomar aquele remédio de gosto ruim, que dá aquela sensação que é mesmo, você está querendo que eu responda as mesmas questões que eu ia responder que estavam escritas na louça, usando a internet. Para isso, para eles, não faz nenhum sentido. Por outro lado, os moleques estão lá, estão blogando, estão escrevendo sobre música, estão aprendendo a programar. E aí, acho que eles precisam ir encontrando esses espaços de vivência. As escolas ficam desse espaço. Falta o facilitador. Eu acho que, como o Léo estava falando aqui, do hospital caro, que não tem... Eu também, eu posso dizer da escola que minhas filhas trabalham. Cara, sul, para pagar todo mês. Se você não tem, por exemplo, uma rede, se é uma comunidade, faça, então, não vamos para a rede pública, mas digo, rede pública, eu digo rede social pública, o Orkut, o Facebook, mas faça uma rede da escola ou tenha lá disponível matéria. O site é uma porcaria, você não consegue acesso fácil. Eles não têm, tem um blog que também é bem fuleiro. Então, eu acho que falta esse suporte. Você não tem a extensão. Se a escola tiver essa extensão para algumas coisas, tirar dúvida, matéria, botar lá currículo, alguma coisa, seria legal. Uma pergunta aqui do pessoal do Twitter, que está vendo a gente pelo Campus TV, do André Teles. Ele pergunta, os internautas entram em contato com quem quiser em segundos. O horário de trabalho, o horário pessoal, você perdeu? Eu perdi completamente. Perdi totalmente. Eu não tenho mais respeito. Quem trabalha com internet é uma linha impossível de traçar. Não, mas o porquê me dá mobilidade. Me dá mobilidade no sentido, pela minha profissão, eu não preciso estar no meu escritório, até porque é meu, a hora que alguém falou que eu tenho que estar lá, mas eu levo minha filha no médico, ou eu vou ao médico, ou eu estou em alguma reunião, ou eu vou participar de um seminário o dia inteiro, eu estou respondendo para o meu cliente, eu estou fazendo um orçamento, eu estou orientando alguém. Então, assim, eu já... E mesmo porque, para mim, é importante, como eu já disse, por ser dona do meu próprio negócio, quanto mais eu trabalhar, mais eu vou ganhar. Então, eu não vou deixar de atender, só porque deu seis horas e beleza. Eu não lembro agora qual é o dado certo, mas, se alguém lembrar, puder falar que X% das pessoas usam uma boa parte do tempo no trabalho para acessar coisas pessoais, tipo e-mail, banco, besterol. Era uma taxa alta, assim. Porque não tem como separar. É, mas você sabe que eu estava falando das pequenas revoluções possíveis na escola. Eu acho que tem pequenas posturas pessoais que eu acho que são bem importantes e, nesse sentido, essa ideia que você estava falando desses tempos, do tempo que a gente precisa mais, que eu acho que a gente precisa educar nesse sentido, que é encontre o tempo para você. Nesse sentido, assim, do tipo, e se precisar ser desconectado, desliga o seu celular quando você estiver na Austrália ou não vou olhar o seu e-mail. Da mesma maneira, outro dia eu ouvi o André Lemos falando no debate na Bienal, ele falava uma coisa bem interessante, que ele dizia hoje é tudo rápido, o pessoal só quer ler texto curto. E ele dizia o papel do professor, nesse sentido, é ser o chato, é dizer vamos ler esse texto inteiro. Ele tem coisas a nos dizer, a gente tem que ter capacidade de fôlego para essa leitura. ao mesmo tempo, o meu é dizer também, olha, está bom, recebi esse e-mail, mas eu vou responder na segunda, porque está bom, eu vi, mas eu não quero pensar nisso nesse fim de semana. E eu não quero criar uma relação nesse sentido, nesses limites de trabalho, em que eu tenho o cliente achando que daqui a 15 minutos vai vir. Eu acho que a tendência social é essa. E a nossa tendência humana tem que ser de dizer para o tempo da tecnologia, seguinte, existe o tempo da tecnologia, mas a gente precisa manter o do descanso, o da família, o dos outros assuntos, é muito importante. Que é exacerbante. A gente tem mais uma pergunta aqui na frente. Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago Rondon, eu trabalho em vários projetos de desenvolvimento de software livre hoje, e no meio a gente tem uma preocupação com as mídias sociais atualmente, principalmente com relação ao fluxo dessas informações. A maioria das redes, das mídias sociais hoje, elas são baseadas em software livre, mas a gente não sabe como que é a regra de negócio delas. Por exemplo, a gente não sabe onde vai a jurisprudência do direito e dever de cada usuário. Digo isso, uma rede famosa, se um usuário atingir algum interesse dessa empresa, ela pode ser expulsa pela vontade dessa rede social. E essas redes sociais, até que ponto, como cidadão, vai virar um direito ou um dever de utilização? o que essa pessoa pode fazer e se ela pode ser banida da utilização por algum interesse político, de governo? O meu maior receio nessas discussões é exatamente essas redes sociais, elas estarem com essa regra jurídica fechada entre elas, numa política de privacidade própria. E se vocês têm alguma preocupação em relação a isso, se vocês pensam nisso, fazem algum tipo de escolha baseada em política de privacidade das redes e que eu acho que falta um movimento forte mais em relação a essa abertura, esse debate de jurisprudência por cada mídia social. Mas você, quando você perguntou, dizendo vocês, vocês quem? Vocês todos. Vocês como usuários, vocês têm alguma preocupação da mídia que vocês estão utilizando para vocês exporem as suas informações? Essas informações vão ser acessadas por quem? Se vocês têm algum receio da manipulação que pode ser feita em relação à informação? Entendi. Bom, existem duas vertentes completamente distintas com relação ao destino final. Uma delas é com relação à presença das mídias sociais dentro das instituições de saúde, como um meio de agregar pessoas, interesses, etc., e até mesmo fazer com que a instituição torne-se mais ágil, mais rápida, mais competente, mais eficaz, moderna, etc. Esse é um aspecto que está ligado àquilo que eu acabei de falar com relação à postura dos hospitais que está no século retrasado. Existe um outro lado que eu acho que esse é muito mais importante e tem um impacto muito maior, que é a qualidade da informação de saúde que é posta na rede. Então, se a gente quiser fazer uma comparação com um indivíduo que não entende absolutamente nada de culinária, resolve dar uma receita de um bolo que fica muito ruim, o prejuízo maior que ele vai acarretar é alguém que vai fazer um bolo que vai ficar ruim, não vai comer, vai jogar fora e vai perder um dinheiro lá que ele gastou. Agora, as questões da saúde, elas são muito sensíveis e são muito complexas. E no nosso país, onde o acesso ao médico ou as instituições de saúde, elas são difíceis, complexas e caras, a internet propiciou um mecanismo muito simples de um indivíduo se autoconsultar. Existem sites que estão aí à vontade de autoconsulta. Então, o indivíduo entra em várias línguas, várias línguas. Ele entra num site onde, basicamente, ele precisa dizer o sexo, a idade para já passar para a questão seguinte. E o sistema, esse software, ele vai fazendo perguntas em função das suas respostas que te levam a conclusões absolutamente inconsequentes. Inconsequentes. Então, se você, por exemplo, estiver com tosse e resolver fazer uma consulta num desses sites, sem que você cometa nenhum equívoco, ele pode te dar, por exemplo, quatro ou cinco diagnósticos, não que estejam errados, mas eles foram mal elaborados, que vão desde gripe, pneumonia, câncer de pulmão, ansiedade e mais alguma coisa. E mais ainda, estes sites, eles te levam a soluções, depois que você aceitou uma condição, você diz assim, ah, então, câncer, acho que eu não tenho, eu tenho pneumonia, se você aceitar o diagnóstico de pneumonia, ele já te dá as opções de tratamento. Essas opções de tratamento te levam a uma farmácia. E se você quiser, você compra o remédio. então, essa cadeia de informações, ela está totalmente distorcida, e ela foi medida num trabalho de um médico da Escola Paulista de Medicina, que ele mostrou que 82% das informações de saúde não são verdadeiras. Vamos falar, Bia. Eu acho essa pergunta muito boa. Posso só fazer um parêntese? A minha pergunta é mais sobre a questão da privacidade. Por exemplo, nós todos somos amigos em uma rede social, e eu sou expulso porque eu comentei algo que não foi interessante para a empresa. Eu acho que você está falando assim, é fundamental a sua pergunta em relação a quem pertence a informação e onde ela está colocada. E eu acho que a gente que bloga, sempre você fica um pouco nessa neura, na nossa dependência de algumas grandes empresas, algumas ferramentas que eu falo, bom, o dia, sei lá, se o Google resolver sair do ar, a vida acaba. Cinco anos de trabalho de escrita, sei lá o que aconteceu, então você precisa ir pensando sempre nessa questão assim do tipo, não, então salva, faz backup, faz outra coisa porque você cria uma dependência nesse sentido. Agora, eu acho super importante isso que você está falando que eu acho que assim, isso passa por, pensar por um lado, política pública que procure garantir que informações e dados da área da saúde, informações e dados do governo, informações e dados de todos os temas estratégicos, encontrem servidores e programas de hospedagem que busquem algumas garantias que não fiquem na mão dessas grandes empresas. Depois, eu vejo às vezes alguns governadores ou prefeitos fazendo acordos com grandes empresas no sentido de fornecimento de serviço de e-mail para aluno e mesmo de hospedagem de site de escola ou de blog de escola que eu também acho complicado porque você também fica numa dependência ou digamos, você cria uma fidelidade de empresas que você não obrigatoriamente tem garantido que vai futuramente por exemplo de dar acesso à memória disso tudo. Então, assim, nesse sentido, acho que o Brasil tem até uma tradição importante de pensar no que significa a informática na área pública, o quanto ela é estratégica e deveria ser cuidada de uma maneira estratégica e eu acho que nesse pedaço é um pedaço de militância na rede. Recentemente, acho que a gente teve toda uma questão relacionada à demanda da neutralidade, seja do Google, Facebook tem tido algumas, tomando umas broncas muito sérias. Então, assim, acho que a gente frequenta, a gente está lá, acho que você precisa ter cuidado nesse sentido, do que você vai colocando para você ter clareza que você está também em outros espaços, mas é um pouco esse custo-benefício de quero estar e se acaba se dobrando alguma regra que eu acho que você tem razão que em alguns momentos parece que ultrapassa vocês o que seria o positivo, mas que eu acho que a gente também já está começando a ouvir dos usuários que também não dá para ser tudo defendendo esses próprios interesses. Bom, gente, a gente está super sem tempo, queria agradecer vocês três muitíssimo por virem aqui, dividir um pouco com vocês, com a gente as experiências. Agora a gente vai ter o Geek Vibrations com o Paco, cadê o Paco? Já está em posição. depois... Ah, agora é a surpresa? Ah, então, bom, então vou me levantar. Eu sou editora da Pix e a Pix faz um prêmio que se chama Melhores da Web Sfera que é anual e a gente tem uma categoria que é o melhor evento de internet e por duas vezes, dois anos seguidos, a Campus Party ganhou esse prêmio. A gente nunca pôde entregar o troféu na mão da pessoa certa Paco, venha cá, parabéns! É do meu peito sorriso. Parabéns! Dois anos seguidos que a Campus é o melhor evento de internet no Brasil. Seus troféus você nunca veio buscar. Discurso? Discurso? Não, temos que fazer o Geek Vibrations agora. Muitas graças. Obrigado, obrigado. Este prêmio, o único que posso falar é que a Campus Party é o sucesso, o evento... Eu penso que não é o evento, é o acontecimento, porque é muito mais como evento. Mas é feito por todos nós, por toda a rede, por toda a internet. Então, estes prêmios são de todos nós. Obrigado. Paco, não sai. Não sai que a gente tem aqui também da Zona Leste de São Paulo, cadeia de Ossese da Zona Leste. Dois minutos aqui, Douglas, que a gente trouxe uma lembrança singela da Zona Leste, na próxima virá um grande cartaz, mas tu explica o que é. E ia acabar. Paco, obrigado. Eu deixo uma pergunta para vocês. A sua vida ficou melhor no lazer, no estudo, no trabalho, depois do acesso à internet? Eu queria que a resposta vai ser sim. Nós viemos da Zona Leste, que é a maior periferia do Brasil. Nós temos quase 4 milhões de pessoas lá. Eu sou formário em direito, sou bombeiro militar, temos uma série de trabalhos. E aí, meus amigos, nós desenvolvemos um trabalho com a juventude lá. Então, imagina comigo aquela pessoa que não tem o mesmo acesso que o seu à internet. Nós temos centenas, milhares de pessoas assim na nossa região. E, graças a algumas iniciativas, as vidas estão ficando melhores. Iniciativas iguais a essa, da Campus Party, que no começo do ano proporcionou de levarmos 2.500 pessoas ao batismo digital. a maioria, o primeiro acesso à internet por iniciativas assim de uma pessoa chamada Paco. Obrigado, Paco. Obrigado, eu vou falar para todos. Obrigado a vocês. Ok. Obrigado por vir até aqui com nós. Que agradeço. Ok. Bom, agora, Mário, temos que fazer o... Temos que comer. Temos que comer. Enquanto troca equipamento, tu vai ficar. Temos que trazer para cá tudo e temos apenas 10 minutos. Agora, desligamos, voltamos daqui as testes. O Paco, agora vocês vão ver o Paco em ação. Então, ele vai montar o cenário aqui enquanto a gente come. Ok. Tomamos algo, certo? E vamos começar a nossa próxima bagunça. Quem está na internet aí, não esqueçam, sigam o Paco Ragajelis. Vai rolar o nosso sorteio, os anúncios, já estão bombando na internet alguns horos de reportagem. Ok? E para quem está acompanhando pela internet, voltamos daqui a pouco. Desligamos o streaming. Até agora. Bye, bye. 15 minutos. E aí o